Opa, e aí? Vamos lá? Vamos continuar o nosso navegador, né? Hoje a gente vai fazer ele navegar. Vamos fazer, de fato, carregar os documentos ali, né? Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. Bom, esse aqui foi o estado em que a gente parou, a gente tinha posto as coisas na tela, né? Aqui eu posso digitar um endereço e apertar o Go, mas ele não faz nada ainda, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer aqui, a gente tem que importar Aliás, eu vou importar só a função, um request, import rec, é suficiente. Vai importar a função de request lá, tendo essa função, agora eu vou criar uma função chamada Go. E a minha função Go imprime, here we go. Só isso. O botão é esse cara aqui, o GoButton. Então, vamos fazer GoButton Command igual a Go. Assim. Vamos executar. Vou colocar um endereço ali, clicar em Go, e ele imprime here we go. Quer dizer, eu fiz o... Opa, perdão. Eu fiz o bind do botão. Não fiz nada realmente muito útil por enquanto, né? Fiz o bind do botão na minha função Go. A minha função Go, agora ela tem que pegar o conteúdo da AddressBar e passar lá para a requisição. Então, ela vai fazer o seguinte aqui, olha só. Status Headers e Content é igual a Rec AddressBar.gack. Print Content Assim. Bom, vamos tentar de novo agora. E está ali, olha só. Eu tenho aqui o conteúdo do meu HTML, beleza? Então, agora aqui eu vou fazer assim. Document que é essa caixa branca aqui, não é? .insert em que ponto? tk.insert vírgula o conteúdo. O conteúdo acho que tem que ser texto aqui. Então, eu vou mandar um encode. Vamos ver se isso funciona. Vou apertar Go e não, não é encode, é decode, perdão. Ele está encodado, né? Se ele tem bytes ele está encodado. Mais uma chance para mim, vamos lá. E está aí, olha só. Navegou, está vendo? Não ficou muito bonito, né? Ele carregou, na verdade, ele carregou o conteúdo do meu HTML aqui. Então, eu preciso agora fazer parsing do HTML para colocar conteúdo aqui, de fato. Colocar o texto o título com a formatação o negrito com formatação e assim por diante. Então, eu preciso agora parciar o meu HTML. O meu navegador não vai ter suporte a CSS a tabelas a grid layout nada disso. Então, eu posso usar aqui o elemento de texto mesmo. Para eu fazer um que tivesse suporte a essas coisas todas não daria para usar TK. Eu teria que ou teria que construir um componente para TK fora do Python aqui para trazer aqui para dentro ou teria que usar alguma outra coisa aqui dentro. Mas, para isso aí acho que é um exercício bem interessante a gente fazer o parsing desse HTML agora aqui para a gente poder entender o que está acontecendo. A gente não vai usar uma biblioteca de parsing de HTML. Eu poderia usar por exemplo a Beautiful Soap que é uma biblioteca fantástica em Python para fazer parsing de HTML. Mas a ideia é que a gente entenda qual que é o desafio aqui de fato de construir esse negócio do zero. Então, eu vou usar aqui um negócio que é bem básico que é expressões regulares para a gente começar. E aí, eu vou começar fazendo assim. Olha só. Content é igual a content.decode.explique barri 1 barra barri 0. Vão ficar pelo caminho aqui uns bugs. Então, por exemplo, se o HTML do cara não tiver barri ou não tiver barra barri isso aqui vai dar erro. ok. Tudo bem. Você está entendendo que o nosso exercício aqui é didáctico, né? Não é fazer um navegador que realmente a gente vai usar, ok? Bom, tendo feito isso... eu vou fazer assim. E vamos fazer um teste desse jeito. Vamos ver o que acontece. Ah, claro. Agora eu estou chamando o decode duas vezes, né? Vamos lá. Mais uma chance para mim de novo aqui. E olha aí. Está vendo? Agora eu tenho aqui... não deu certo lá o lance da expressão regular que eu estava usando ali. E olha aí. eu vou tentar assim. Vamos ver. Está aí. Deu uma faxinadinha. Muito bem. Próximo passo agora é quebrar aqui por quebra de linha e pegando cada linha e em cada linha lendo as tags aqui e setando o estilo e etc. de acordo com a tag. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu vou criar aqui uma lista de tags de bloco. Block tags. Block elements. Eu vou chamar de elements ao invés de tag porque existe uma outra coisa chamada tag dentro do TK aqui e a gente vai usar. Então, para não dar confusão, né? Eu vou criar os elementos de bloco H1, H2 e P. Ok? Deixo esses aí por enquanto. E eu vou trocar HR aqui é melhor fazer com um R. Vou trocar HR por P tracinhos barra P. Desse jeito. E agora a gente vai fazer um parsing muito básico aqui do HTML que é if line for stark as block elements se a linha começa com start. output. Output mais igual barra N output mais igual e e uma expressão regular aqui que pega todas as tags output. e aí vamos fazer document. insert pk.insert output. tentar rodar isso aqui. Vamos ver. pk.sub p.sub faltou string. aqui. tk.sub tk.sub aqui. tk.sub Vou imprimir line aqui, para a gente ver o que está vindo. Parece certo aqui para mim, né? Obrigado. Um rebuguinho básico. Hum... Eu acho que estou com problemas ali na hora do explic. Aqui, olha só, eu vou remover os barra R. Porque barra R pode vir ou não, dependendo do que o servidor está mandando, sabe? Isso sempre dá confusão. E eu dou explic em barra N. Mais uma chance, vamos lá. Aqui é line. Estou acrescentando o próprio output lá, não ia dar certo. Não é exatamente o que eu queria não, né? Agora eu vou imprimir o output aqui para ver o que está vindo. Live Coding é isso aí, às vezes a gente erra. Esse cara aqui está duplicado. Está aí, está quase bom, está quase bom. Faltou ele remover as tags de fechamento. Assim, agora vai. Olha aí, que beleza. Pronto? Então, mostramos o nosso documento. Ainda não está bonito, mas a gente se livrou do HTML ali no meio. Está mostrando o texto, do jeito que o usuário tem que ver. Seria legal a gente desabilitar a edição nesse cara, né? Não é difícil de fazer, não. É aqui, ó. Document. Deixa eu ver. Importa tudo de tkinter. Vou mandar um t.pec só para ele entrar ali. Está ali o danado, ó. E agora vamos descobrir como é que faz aqui. Dt. tstake, isso, tstake igual a disabled. E está lá, agora ele virou o read on. Então, é isso. É assim que faz document.stake igual a disabled. E o nosso navegador vai ter a área do documento. Vai ser read only aqui. Ele não vai poder... Depois que navega, né? Opa. Então, isso tem que ser depois que navega. Então, quando eu navegar de novo, eu vou ter que... Bom, eu não estou fazendo poder navegar de novo. Aqui tem um detalhe que é bem importante. Que é o seguinte, olha só. Navegar de novo ainda é um bug. Vamos carregar? Carregou, está vendo? Se eu der go mais uma vez aqui, vou para a página 2. Não está funcionando. Carrega de novo. Ok. Tudo bem. É o que eu esperava mesmo. Bug conhecido. Beleza? Estamos indo. Estamos no caminho. Mas vocês perceberam como eu estou fazendo aqui um monte de gambiarra para tratar o HTML? Olha só que coisa. Então, eu vou precisar fazer algo melhor que isso. Não vai dar para trabalhar desse jeito, né? Então, a gente vai precisar fazer um parser de HTML. E eu não vou usar Beautiful Soap, mas eu vou construir alguma coisa parecida. Então, não perca aí o próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente entra na seara aí do programador front-end. E a gente vai ver como é que eu posso construir aqui um parser que vai interpretar o HTML, tá? Você vai ver que tem um bocado de ciência nesse negócio. Não é tão simples assim, beleza? É isso aí. Para não perder o próximo vídeo, você sabe. Se inscreve no canal, clica no sininho, ativa a notificação para você ser avisado quando o vídeo sair, beleza? Valeu.